A Câmara de Filmar A Câmara de Filmar é já hoje levada no bolso para qualquer eventualidade. Filmamos como quem vê apenas com os olhos e, portanto, a nossa visão tornou-se numa visão que não esquece. Os olhos, já se sabe, têm uma memória mais ou menos, por vezes até bem fraca. Já a Câmara de Filmar tem uma memória quase indestrutível. Caso, precisamente, não seja destruída com um martelo ou atirada ao Oceano Bravo. E, por isso, em breve, no futuro, os nossos dois olhinhos humanos serão vistos como peças medíocres de ver o mundo. Anatomia medíocre que vê, mas não grava. Uma máquina de filmar que vê e grava vale infinitamente mais do que estes olhos humanos tão débeis e desmemoriados. Em breve, os olhos orgânicos serão, pois, substituídos no rosto por lentes que veem e gravam, veem e memorizam, veem e podem dar a ver o mesmo em qualquer momento a qualquer pessoa. A Câmara de Filmar 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 A Câmara de Filmar